Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Certo Forma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Hoje trago ao canal do YouTube uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar de acréscimos e diferimentos e relativamente a este tema. Vamos fazer a resolução de uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. O que é que são os acréscimos e os diferimentos em contexto contabilístico? Isto resulta do regime do acréscimo que está consagrado na estrutura conceptual do sistema de normalização contabilística. Segundo o qual os gastos e os rendimentos devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito independentemente do pagamento ou do recebimento. Isto significa que na contabilidade nós vamos ter durante o período temporal que distinguir os rendimentos e os gastos que pertencem a um ano, mas cujo recebimento ou pagamento irá ser apenas realizado no ano seguinte, ou então os recebimentos e os pagamentos já realizados no presente ano N, mas cujo gasto ou rendimento deva apenas ser reconhecido em períodos seguintes. Na contabilidade financeira, os acréscimos e os diferimentos levam-nos a quatro possibilidades. A primeira possibilidade, identificada aqui com o número 1, é a seguinte. vamos contabilizar um rendimento no presente ano N, repare-se aqui no espaço temporal, o ano N, o dia 31 de dezembro do ano N e o próximo ano N mais 1. E portanto, posicionados aqui ainda no ano N, vamos contabilizar um rendimento este ano, mas cujo recebimento apenas vai ocorrer no próximo ano. Isto é aquilo que se chama um acréscimo de rendimentos. Estamos a crescer ao ano N um rendimento, e portanto contabilizá-lo na classe 7, cujo recebimento apenas ocorrerá em período ou períodos seguintes. Nestes casos dos acréscimos, a conta do código de contas apropriada para reconhecer este tipo de situação é a conta 2721 devedores por acréscimos de rendimentos, que a nível do balanço se traduzirá numa posição de ativo corrente. Do ponto de vista dos gastos, podemos ter uma situação, aqui na transição do ano N para o ano N mais 1, de um gasto que vai ter de ser contabilizado no ano N, no ano corrente, mas cujo pagamento só se vai realizar no próximo ano. E, nesse sentido, utiliza-se o conceito de acréscimos de gastos, que no código de contas corresponde à conta 2722, credores por acréscimos de gastos. E a conta 2722 é uma conta que vai figurar no balanço, no passivo corrente. Então, os acréscimos, eles permitem antecipar para o período corrente, que é o período N, o ano N, rendimentos ou gastos que irão ser recebidos, recebidos se forem rendimentos, ou pagos, pagos se forem gastos, em períodos subsequentes, nomeadamente o próximo período, o N mais 1. E acréscimo tem, neste contexto, o entendimento de adição. Ora, esta é a questão dos denominados acréscimos. Existe a possibilidade de termos também o seguinte. No próprio ano N, vamos realizar um pagamento, mas o gasto só deverá ser reconhecido no período seguinte. Isto é aquilo que se chama gasto diferido. Estamos a diferir o gasto, a empurrar o gasto para o período seguinte. Quando estamos a falar de gastos diferidos, que no Código de Contas se denomina por gastos a reconhecer, utiliza-se a conta 28.1, gastos a reconhecer, que ocupam no balanço a posição do ativo corrente no âmbito dos diferimentos. Pode-se também ter a situação de reconhecer um recebimento, uma entrada de caixa, um recebimento no ano N, mas cujo rendimento apenas deverá ser reconhecido no próximo período, no próximo ou em próximos períodos. Isto são os rendimentos diferidos. Reconhecer um recebimento no período N, mas cuja classe 7 rendimento só vai ser reconhecida, imputada ao período seguinte. São os rendimentos diferidos. Quando estamos perante rendimentos diferidos, ou rendimentos a reconhecer, usa-se aqui a conta 28.2, cujo sal vai ocupar a posição do passivo corrente no balanço no âmbito da rúbrica de diferimento. Na verdade, no que diz respeito aos diferimentos, o diferimento possibilita a transferência de rendimentos, ou gastos, do período corrente para períodos subsequentes. Isto é, permite empurrar para o futuro rendimentos ou gastos recebidos, se for rendimentos, ou pagos, se for gastos, no período corrente, reconhecendo-os nesses períodos futuros. Ora, dentro desta perspectiva, existem vários exemplos para gastos diferidos, para gastos diferidos, rendimentos diferidos, acréscimos de rendimentos e acréscimos de gastos. Vamos agora resolver uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados, onde uma destas quatro possibilidades será tratada. O exame é o exame do dia 28 de outubro de 2023, a sua versão A, e trata-se da questão número 9, uma questão onde aqui este pressuposto do acréscimo terá de ser utilizada, numa destas quatro possibilidades que eu agora acabei de referir. Então, vejamos o seguinte. A Line Technology, limitada, vendeu em janeiro de 2023 à clínica médica Rayovitas, em Espanha, pela quantia de 300 mil euros, um aparelho de imagiologia, tendo assinado um contrato de prestação de assistência técnica que prevê um total de duas intervenções. Caso a empresa tivesse optado pela compra do equipamento sem assistência técnica, portanto, caso a empresa espanhola, a clínica médica Rayovitas, tivesse optado pela compra do equipamento sem assistência técnica, o valor do aparelho de imagiologia seria de 250 euros. Bom, então, já nesta questão, até agora nós temos o seguinte. Temos uma empresa portuguesa denominada a Line Technology Limitada que vende em janeiro de 2023, janeiro de 2023, a uma empresa espanhola e vende um aparelho de imagiologia. E temos aqui, subjacente, uma venda de uma mercadoria, que é o próprio aparelho de imagiologia, e uma prestação de serviços associada no âmbito da prestação de assistência técnica. E, portanto, uma vez que o aparelho de imagiologia ou a mercadoria vendida é de 250 mil euros, como o valor total faturado é de 300 mil, então vamos considerar que a venda de mercadoria é por 250 mil euros, e os 50 mil euros para perfazer o total de 300 mil euros, é correspondente ao serviço de prestação de assistência técnica. Que se prevê que se vá dar a esta empresa espanhola duas intervenções no âmbito de assistência técnica. Então, continuando, a Rayovitas pagou a pronto, portanto, pagou estes 300 mil euros a pronto pagamento. por transferência bancária no momento de celebração ou da celebração do contrato, tendo ficar definido que a primeira revisão do equipamento ocorreria seis meses após a aquisição e a segunda em janeiro de 2024. Os custos estimados relativos a cada revisão são na ordem dos 25 mil euros, sendo que o custo real da primeira intervenção técnica foi, efetivamente, de 16 mil euros. Por lapso, em setembro de 2023, Alain Technology, que é a empresa portuguesa que vendeu este equipamento, ainda não procedeu ao reconhecimento contabilístico da venda da máquina, ou seja, do aparelho de imagilogia, nem ao reconhecimento do rédito relativo à primeira intervenção técnica, entretanto, já realizada. Face ao exposto, em outubro de 2023, Alain Technology deverá proceder ao seguinte reconhecimento contabilístico. Agora temos quatro possibilidades que aqui nos são dadas para o reconhecimento contabilístico desta operação. Eu vou falar sobre como se contabiliza a operação que acabamos agora de ler e depois rapidamente chegamos aqui à solução qual das quatro é a correta. Vamos identificar imediatamente a questão correta. Bom, desde já temos aqui uma situação importante para efeitos de IVA. Antes de aplicar o pressuposto do acréscimo, vamos ver o seguinte. Quando uma empresa portuguesa, Alain Technology, vende mercadoria e presta serviço a uma empresa espanhola, a venda de mercadoria é uma transmissão intracomunitária de bens e está aqui também associada uma prestação de serviços de assistência técnica. As transmissões intracomunitárias de bens, estando a falar de dois sujeitos passivos de IVA, ou seja, a empresa portuguesa é um sujeito passivo de IVA aqui em Portugal, a empresa espanhola é um sujeito passivo do imposto em Espanha, estamos perante dois sujeitos passivos, aquilo que se chama uma operação B2B ou business to business e estas operações em termos de IVA figura a regra de tributação no destino, ou seja, esta operação vai ser tributada no destino, ela vai ser tributada em Espanha e na tributação aplica-se aquilo que se denomina o river charge, ou seja, a inversão do sujeito passivo, vai ser o adquirente, o comprador, a empresa espanhola, que em Espanha vai através da sua declaração periódica de IVA proceder ao pagamento ao Estado espanhol, à taxa de IVA lá vigente para este tipo de equipamento e portanto esta operação ela não é tributada em Portugal, será tributada em Espanha a partir do river charge, inversão do sujeito passivo, será a entidade espanhola a proceder ao respectivo pagamento do imposto. O mesmo se aplica na prestação de serviços. Também há uma operação business to business e as prestações de serviços elas são localizadas onde o adquirente tem a sua sede e portanto figura também aqui a tributação no destino. Ora, isto leva-nos já a ter aqui a tomar como conclusão imediata que esta é uma operação não tributada em Portugal tanto a transmissão intracomunitária como a prestação de serviços associada e portanto a contabilização vai ser apenas por 250 mil euros mais 50 mil euros 250 mil do aparelho e 50 mil da prestação de serviços. O IVA é tratado em Espanha pelo operador pelo adquirente comprador e portanto nós aqui em Portugal emitimos as respectivas faturas neste caso sem IVA a operação não é tributada em Portugal. Ora, na leitura da questão de exame qualquer resposta que faça alusão a IVA não estaria correta ou seja por exemplo a linha A que faz aqui uma referência a IVA liquidado a linha C que também faz aqui uma referência a IVA liquidado a linha D que também faz referência aqui a IVA liquidado seriam imediatamente excluídas da possibilidade de estarem corretas porque esta é uma operação que não é tributada em Portugal é tributada no país do destino e portanto por aí já se veria rapidamente qual a solução desta questão bom mas apesar disso vamos ver o seguinte aqui do ponto de vista contabilístico nós temos de distinguir duas operações em primeiro lugar o reconhecimento da venda do aparelho de imagilogia e a venda propriamente dita é a venda da mercadoria e temos associado uma assistência técnica que não é já neste momento e como não é já neste momento a parcela correspondente à assistência técnica nós vamos diferir esse rendimento para depois o reconhecermos no momento em que as tais assistências técnicas efetivamente forem realizadas ou seja começamos por debitar a conta de depósitos à ordem que é a conta 121 1, 2, 1 depósitos à ordem debitamos por 300 mil euros este é o dinheiro que entra na nossa conta porque a entidade espanhola realiza a tal transferência bancária pela quantia de 300 mil euros este dinheiro entra nas nossas contas e portanto nós imediatamente debitamos a conta 12-1 agora vamos aplicar aqui o pressuposto do acréscimo e vamos reconhecer como rendimento apenas o rédito da venda da mercadoria e portanto as vendas de mercadorias vamos acreditar a conta 7-1-1 vendas de mercadorias pelo valor do tal aparelho de imagilogia que são 250 mil euros e isso sim é um rendimento que pertence ao período como a assistência técnica ela vai é programada para duas assistências e portanto é programada para um determinado futuro vamos diferir a questão da assistência técnica como rendimentos a reconhecer é o conceito de diferimento conforme nós vimos o diferimento possibilita a transferência de rendimentos neste caso são rendimentos ou gastos mas neste caso são rendimentos para período corrente ou períodos subsequentes ou seja permite empurrar para um futuro rendimentos que são já recebidos ou seja nós já recebemos o valor de 50 mil euros mas vamos efetivamente empurrar o rendimento para o momento em que a assistência ou as duas intervenções de assistência técnica sejam realizadas efetivamente e portanto aqui utiliza-se a tal conta 282 rendimentos a reconhecer são rendimentos diferidos a conta 282 rendimentos diferidos o recebimento ocorre no período mas o rendimento apenas diz respeito a um momento temporal futuro e portanto já agora isto esta conta 282 eu já tinha dito isto ao bocado ela figura no passivo corrente na rubrica de diferimentos no balanço da entidade esta seria a primeira fase da contabilização depois temos a segunda fase que é a fase em que efetivamente se verifica a primeira intervenção técnica e quando se verifica a primeira intervenção técnica e depois na segunda intervenção técnica também ter-se-á de fazer o mesmo mas neste caso na primeira intervenção técnica nós agora sim vamos reconhecer a prestação de serviços na conta de rendimentos no momento em que efetivamente a prestação do serviço se efetua acreditando a conta 721 e conforme dizia no enunciado terá sido por 16 mil euros o valor é que no enunciado diz-nos que o custo real da primeira intervenção técnica foi de 16 mil euros e portanto é por esse montante do valor real que nós reconhecemos aqui na conta 721 16 mil euros e a contrapartida é a tal conta que anteriormente tinha sido debitada e que agora vai ser acreditada por 16 mil euros então temos aqui a aplicação do pressuposto do acréscimo mas aqui na ótica no veículo que a contabilidade dá e que são os chamados diferimentos diferimos inicialmente o reconhecimento do rendimento e na altura apropriada por contrapartida da tal conta 282 que utilizamos anteriormente consideramos o rendimento correspondente à prestação de serviços esta era a contabilização que teria que ser feita estamos aqui perante como eu já tinha dito uma transmissão intracomunitária de bens o tal aparelho de imagiologia associada a uma prestação de serviços também realizada por uma empresa nacional a uma empresa espanhola ambas numa relação business to business e consequentemente tributadas no destino e esta operação é uma operação que não envolve na perspectiva da empresa nacional a liquidação do IVA bom posto isto e para concluir face ao exposto em outubro de 2023 Align Technology deverá proceder ao seguinte reconhecimento contabilístico eu já disse que eliminaríamos imediatamente todas as que faziam referência a IVA liquidado e que era a A a C e a D porque esta operação não cobra IVA em Portugal não é liquidado o IVA em Portugal o IVA é pago no país do destino Espanha através do River Charge é o comprador a entidade espanhola que vai lá proceder à liquidação do imposto à taxa que Espanha pratica e portanto vejamos que a B diz-nos que há um débito na conta 12 de posse à ordem pela quantia de 300 mil euros correto um débito na conta 282 de ferimentos rendimentos a reconhecer pela quantia de 16 mil euros correto um crédito da conta 711 mercadoria pela quantia de 250 mil euros é o rédito da venda foi assim que fizemos depois um crédito na conta 282 de ferimentos rendimentos a reconhecer pela quantia de 50 mil euros e um crédito na conta 721 prestações serviços pela quantia de 16 mil euros apesar da ordem não estar exatamente como eu coloquei porque eu coloquei pelas fases conforme se deverá contabilizar mas está aqui tudo aquilo que eu referi está aqui neste movimento claro que aqui está pela ordem correta de reconhecer a venda e depois reconhecer o rédito da primeira intervenção mas são estas as contas movimentadas e os respectivos valores conforme o exame faz aqui também referência às contas e aos valores é a linha B a correta muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve o exame